Ao Boaventura, diretor de Lume, e ao nosso grande prefeito Celso Pita, muito obrigado. Aí, os nossos agradecimentos ao seu vereador Viviane Ferraz. Vamos agora fazer-nos a palavra o senhor Caibar Palma, que é presidente do CETEF, que é o Centro de Tradições de Festas da Freguesia do Mãe. Senhor prefeito Celso Pita, Padre Noé, Padre Cláudio, meus amigos do CETEF, minhas senhoras, meus senhores. Eu quero externar ao prefeito Celso Pita o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento pelas melhorias que ele tem feito na nossa região. E queremos também, junto com ele, junto com nossos parques e com todos vocês, erguer uma prece a Deus e pedir ao senhor que continue iluminando os passos do prefeito Celso Pita para que ele continue trazendo alegria e procurar também trazer a felicidade a todos nós. Eu quero otorgar, nesse momento, em agradecimento ao trabalho que ele tem feito na nossa região, juntamente com o vereador José Viviane Ferraz, com o vereador Paulo Frange, essa... Aí o senhor Caipar Palma está entregando ao senhor prefeito um cartão de prata. É um cartão de prata em homenagem ao prefeito Celso Pita. E quero também fazer aqui uma ligeira lembrança ao trabalho que o meu pai realizou aqui na nossa região por volta de 1969, 1971, editando o primeiro jornal do bairro, O Bandeirante. O papai, tenho certeza absoluta, se aqui estivesse, nesse momento, seriam minhas as suas palavras e suas seriam as minhas palavras. E suas são as minhas palavras. Eu quero pedir a atenção de todos para uma rápida reclamação. Chegaram caravelas ao Brasil e a paz gelância num canto sobrinho e sorriu. Caraíbas, caraíbas, debaixo daquele manto se escondiu desencanto, ó meu Brasil. Em São Paulo de Piratininga e em Parnaíba, beira Tietê, dando ordens e mais o quê, surgiu uma polícia, mais forte que a... Surgiu uma milícia, mais forte que a polícia, rompendo com o tratado. Bandeirantes, fizeram o Brasil gigante e tosseram índios escravos pelas narinas atados. Tempos após, sem lutas, concretiza-se grande permuta. Vamos, pretos e seus descendentes, para cá vem outra gente, em nossas terras agora, reina agradável, senhora. Da África, trazem nagôs, bantos e gegês, meu senhor. Cortam a cana sem dó, trepinta a fornalha fumegante, produzem em um carro berrante, vão ao centro vender a caninha do ó. Numa tarde de muito vento, essas vespas eu não aguento, grito zeloso sacristão, pressuroso, põe fogo na colmeia, vira as costas, tudo incendeia, e a igreja vem ao chão. Quanto choro, que desgraça, professor João Machado numa graça, reúne o povo em mutirão, e no alto do alteiro, sobre o casario por inteiro, ouve-se piedosa oração. Desperta a linda donzela, e acata o assédio por ela. Sede ao mancebo da urbanização, vão os sítios, vêm as vilas. Calo-se seresta, temos filas, começa a industrialização. Vamos festejar o aniversário, com trama Joaquim Fernandes. Vou imortalizar este relicário. Traço o mestre de Gabuio, e de um sonho encravado na alma, edita-se o bandeirante do senhor José Palma. Freguesia do O está cada vez mais bela, e nestas rimas tão singelas, agradeço ao prefeito Celso Pita, de coração. A Deus eu digo amém, raízes todos têm, e estou plantado aqui neste chão. Ae, senhor Fábio Palma. O Supita também presta uma homenagem à família de um dos bandeirantes, aqui da Freguesia do O, que é a família do senhor José Palma. O senhor prefeito Celso Pita, entregará um cartão de prata aqui ao senhor Caibar Palma, que representa a família do bandeirante José Palma, fundador do Jornal Bandeirante. Parabéns à família José Palma e a todos os integrantes, a todos os moradores.